Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Stark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ben 10 Protector of Earth, galera. E hoje a gente vai jogar aqui o level chamado Yellowstone, então vamos nessa. Eita, o bagulho já começou insano. E vamos estrear a plantinha, né galera? Pô, a plantinha é foda. Estrear o planta aqui, mano, que a gente liberou no vídeo passado, depois de matar aquele chefe extremamente imundo, né mano? Foi chato, velho. Até pegar a manha dele foi chato. E mesmo depois de pegar a manha ainda assim foi chato pra caralho, velho. Vamos lá, sempre o triângulo combo master, né mano? Não tem jeito. Triângulo é vida, velho. Boa, galera. E se apertar o bolinho, o que acontece? Ah, é o que eu falei pra vocês lá, mano, que saem os bagulho do chão e tal, os acertos, cara. Massa, hein mano? Se liga. Ó, deixou os caras até tontos, filhão. Esse aqui já era, esses dois já eram. Bem apelona também, hein mano? Fala sério, velho. Bem apelona. E agora? Planta contra planta, hein, velho. Aí eu quero ver. Eita, prelga. Tô perdendo, mano. Perdi, velho. Não. É, empatou. Empatou, digamos assim. Eita, prelga. Transforma logo. Nossa senhora, matou. Nossa, vai matar. Matou, velho. Putz. Bem na hora que eu transformei, eles tinham atacado o bagulho, explodiu junto. E aí, um abraço. Mano, parece que os bichinhos têm umas melancia na cabeça, galera. Vocês viram isso, cara? Acho que sim, mano. Tá na hora de apelar essa merda aqui, vai. E com apelão aqui, que é... Mano, sério. Quatro braços é bom de porradaria. Mas dependendo da ocasião, velho. Com bola de canhão, ainda mais monstro. Aprendeu o Sonic Rush. Vamos ver. É bolinha e triângulo? O que acontece que eu não entendi? Às vezes eu não entendo, mano. Tá ligado? Sei lá, velho. Parece que às vezes eu não consigo fazer o ataque nem a pau, velho. Será que é isso? Não sei. Pode ser, né? Faz assim? Não. Não sei lá, velho. Sei que eu não... Acho mó difícil fazer os combos nesse jogo. Parece que não vai nem a pau, mano. Lá vem os otários. Toma, trouxas. Vai, só arrebenta. Só arrebenta que tá acabando o tempinho do Omnitrix ali, velho. E aí? Cadê? Cadê? Nossa, isso aqui dá pra destruir em segundos, velho. Merda. Transformei, velho. Destransformei, na verdade. Vai logo. Transforma logo. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Arrebenta, arrebenta. Já era, galera. Já era. Tá vendo? Tô falando, velho? O bagulho é apelação extrema, mano. Bola de canhão? Não, velho. Vai me destransformar sim, velho. Sai daqui, mano. Vai, 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 vai. Vai que tá quase. Não posso destransformar agora direito nenhum, velho. Tá maluco, mano. Beleza. O gigantão ali já foi. Falta esses cachorrinhos aqui na cachorra aqui. Esses lagartão. Caraca, tem mais, mano. Caramba, os caras... Nossa, não, 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 não. Sai, sai, sai fora, sai fora. Transforma, mano. Maldita bomba, velho. Puts, galera. Maldita bomba, mano. Não acredito nisso, velho. Ah, vacilou, mano. Vamos ver o quatro braços como é que se sai aqui nessa merda. Sei não, hein, mano. Contra esses bichinhos eu não boto muita fé nele, não, velho. Mas ele é forte do mesmo jeito, né. Não sei se tem novidades. O chamas também, vocês devem estar pensando, né. Mas chamas também não é tão bom assim. Pelo menos nessas partes, né, eu tô falando. Claro que ele é forte, né. Se bem que se ele não é bom contra a planta, com o que ele vai ser, né, mano. É, ele é fortinho, sim. Tem que aprender a fazer os combinhos, mano. Sem os combo fica difícil, velho. Vai, vai, vai. Opa. Show, show. Show, boa. É isso aí. Toma, vagabundo. Agora vai vir os apelão. Vou até mudar agora, quero nem saber, mano. Vai, transforma logo o animal. Caramba, que imbecil, velho. Bagulho mó lento. Toma. Eu não sei se isso aqui vale a pena, não, velho. Na boa. Eu sei que se eu morrer agora, de novo, eu vou ficar putaço, velho. Serião, mano. Eu vou ficar putaço mesmo. Ó, já entrei dando dano já, galera. Dá pra dar dano logo de cara, sim, mano. Daí ele já praticamente nasce mortinho da Silva, velho. Toma. Toma. Dá nem chance mais pra esses caras, velho. Nem chance. Se liga. Destruição total, velho. Total, total, total. Total destruction. Aí, tá vendo? Já nasce, já morre, velho. Aí sim, mano. Por isso que eu falo que bola de canhão é outro nível de alienígena, velho. O maluco é muito AP, velho. Muito AP. Sua mão até cansa, filhão. De tanto... Tanto botão que você aperta, velho. Eu acho que essa fase aqui vai ser só isso, sabia? Só, tipo, batalha, assim. A gente já teve alguns exemplos de fases assim, já. Normalmente passa rápido, né? Ai, caramba. Vai... Mata logo. Matou. Passamos, tá vendo? É isso mesmo, ó. Cinco minutinhos aí. Demorei ainda porque eu morri duas vezes. Mas ganhamos ranking A. Bom trabalho, Ben. Vamos voltar na rua. Bom, é basicamente uma fazinha pra encher linguiça, né, galera? Mas beleza. E eu acabei de perceber, então, agora eu entendi todos os negocinhos que seguram a foto ali. Quando é esse azulzinho, normalmente é fase mesmo, que você vai andando, matando os inimigos e tudo mais. Quando é vermelhinho, é um ambiente parado, você enfrentando uma par de inimigo. E quando é a caveirinha, é contra o chefe. Então, vamos para a próxima fase, que é o Efigimounts. Vamos nessa. Tchau, tchau. Caraca, galera. Eu jurava que eu não lembrava disso, mano. Jurava que eu não lembrava que tinha uns lobisomem, velho. Putz, que foda, mano. Aí eu vi vantagem, hein, cara? Pena que não... Igual eu falei, pena que não dá pra transformar. Acho que o único pecado, digamos assim, do jogo foi isso daí, cara. Não dá pra transformar, saca? Preciso aprender como é que pega nessa merda aqui, velho. Mas que desgraça. Gruda nessa bosta. Isso aqui é tipo a gente pular assim e coisar. Deve ser o Bolinha mesmo, mano. É, mas por que que não... Eu preciso utilizar essa bodega, velho. Opa! Ah, tá, galera. Aprendi, ó. Você pula uma vez e segura. Aí ele prende. É isso mesmo, mano. Agora aqui pula duas vezes e já era. Vamos lá. Nossa, olha o planta. Ele é muito medonho, né, mano? Mas ele é da hora, velho. Ele é muito massa também. Ó o lobisomemzão aí, velho. Ó o sinistroso aí, mano. Da hora quando o Ben se transformava nele. Era foda, mano. Eu gostava pra caramba. Esse lobisomem. Tinha um outro que eu tinha falado que era tipo um Frankenstein da vida. Vocês, mano, a gente tinha um botinão assim. O Ben também conseguia se transformar nele depois de um tempo. Vai, quebra esses... Opa! Sismic Chap. Quadrado, quadrado, bolinha. Se eu soubesse usar esses botão... Eu até faria, mano. Ah, acho... Não, tá vendo? Eu não consigo fazer a parada, velho. Não sei se tem que ser super rápido ou o que tem que fazer. Eu sei que sou meio lixão com esses comandos. Eu não manjo muito, não, velho. Vou pegar HP. Sempre bom. E, galera, se estão gostando da série, por favor, avalie, ok? Lembrando que eu, nesse momento, já devo ter respondido os comentários anteriores de vocês. Porém, nada em vídeo. Ah, nenhuma dica, assim, que eu possa ter visto ainda. Porque eu tô gravando tudo no mesmo dia do primeiro episódio. Eu não sei se eu vou conseguir zerar hoje ainda. Mas, dependendo, eu acho que eu vou zerar hoje mesmo, saca? Aproveitando o dia aí pra ter uns vídeos... Coisa já. Pronto. Ó, o lobisomem novo aí. Então, só pra deixar claro mesmo. Se você deu alguma dica, eu tô fazendo cagada ainda. Aí você fica puto. Não precisa. Porque realmente não dá pra ver agora, mano. Mas, pô, massa demais, cara. É que o jogo não é tão longo, igual eu falei pra vocês. Não é tão compridão. Normalmente, ultimamente, né? Eu tenho, trago séries mais curtas e tal. Mas, logo, logo, parece que tem a Vice City aí. Vai ser um pouquinho mais longa, né, meu? Vai ter mais coisa pra fazer. Por isso que eu tô tentando trazer algumas séries antes disso. Antes do Vice. Porque, né? Dá uma variada boa aí, meu. Acho que fica bastante legal. Sai daqui, seus vermes. Nossa, a plantinha é fortinha pra caramba, filhão. Plantinha. Ofensa chamar a planta de plantinha, né, meu? Acho que o maluco me estouraria, mas tudo bem, velho. Toma, desgraçado. Esse amarelinho eu acabei de perceber que deve ser realmente a, tipo, XP do jogo. Eu acho. Tipo assim, lotou ele, você consegue aprender um golpe novo, saca? Vamos lá. Opa. Aqui tem mais uma parada que eu não sei pra que serve. Chrono Crystal Boost. Ah, faz o Omnitrix recarregar rápido. Pode crer. Agora eu entendi. Ok. Vamos lá. E foi. Boa, garoto. Arrebenta aqui já. Opa, opa, opa. E opa. Boa, garoto. Nossa, os lobisomem tem nem chance, filhão. Tem nem chance, velho. Nem chance. Vamos te lascar. Vamos te lascar que vocês só tomam um sapeco só. Cadê o Brancão? O Brancão é mais desafiador, não é não? Esses daqui normalzão. Ah, nem veio. Uma bunda mole. O jeito de andar é muito bem feito, cara. Esse jogo é muito bem feito. Como eu sempre digo, volto a dizer. A maior tristeza do jogo é você não poder escolher todos os heróis, né? Os aliens. Porque se desse, rapaz, seria fenomenal, velho. Fenomenal. Quero o lobisomem Brancão, que é mais apelativo. Ó, peguei o bagulho escondido aqui, hein, mano? Deixou mais overpower ainda do que eu já sou, mano. Toma. 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 Olha isso, galera. É muito apelão, velho. Puta que lá merda, mano. O bagulho é extremamente foda, velho. E talvez na próxima fase a gente já enfrente um chefão aí, hein, mano? Dependendo. Acho que até rola um chefzinho depois. Vamos ver. Depende, né? Depende muito, na real. Quero enfrentar o Dr. Animal logo. Ver como é que vai ser a batalha contra ele, que eu não me lembro mais, cara. Como eu disse, eu já zerei esse jogo há muito tempo, tá ligado? No Play 2 e tal. Mas eu não lembro mais mesmo. De nada, praticamente. Sai daqui, vagabundos. É isso aí. Show de bola. Pegou aqui. Opa. Ah, aqui tem que tomar cuidado, hein, mano? Isso, garoto. Aperta na hora ali e dá de boa. Ó, aqui dá até pra voltar pra cá ainda, mano. Não sei nem porque eu tô fazendo isso. Provavelmente pra pegar um cartãozinho, né? Mas já que eu já tô aqui... Caramba, que lentidão, velho. Tá tirando, mano? Pula direto isso aí. Nossa, só pra isso, velho? Isso é triste. Ah, não. Tinha um cartãozinho ali que eu nem catei, mano. Ah, é a vida, velho. Eu não tô fazendo questão de pegar mesmo. Então tá suave. Mas fica a dica aí, velho. Pra você que vai fazer o 100% no game, aproveite. Opa. Nossa, o Minetrix tá durando, hein, filhão? Acho que quanto mais batalha, acho que diminui um pouquinho mais, né, galera? Eu acho que normalmente, assim, sem inimigo nem nada. Vamos lá, vamos lá. Mais lobisomem. Será que vai ter uma terceira espécie de lobisomem, velho? Seria louco, hein, mano? Terceira espécie dos monstros. Seria foda demais. Duvido na hora que ele daqui a pouco aparece aí. Vocês vão ver. Duvido nada. Ah, é, pô. O próximo vilão. Acho que vai ser o Fantasma Górico, mano. Quer dizer, é isso o nome dele mesmo? Eu tô ligado que o do bem é o Fantasmático, né? Seria bom até, né? O outro Fantasma Górico daí. Seria da hora. Ia, tipo, combinar. Mas não sei se esse é o nome. Eu sei que ele a gente vai acabar enfrentando, que já mostrou numa cutscene, né? Ouviu o Gax conversando com ele. E, obviamente, viu o Gax vilão final, né, galera? Não podia ser outro cara, mano. O maior inimigo do bem 10. Ixi, agora o bicho arriscou aqui, hein, velho? Ah, mano. Sai, lobisomem, Isada. Subisome daqui, velho. Opa! Toma! Vagabundos. Ok. Envil Smash. X bolinha. Véi, isso aqui não adianta nada pra mim, mano. Nada. Isso é bichoso pra aprender essas paradas. Ah, galera, olha só. Acho que a gente atingiu o level máximo, se liga. Com o Bullist, ó. Não, pior que não, mano. Pior que não mesmo. Não sei porque que não tá pegando isso aqui, então. Bugado, então, véi. Se liga. Bugadão. De boa. Isso aqui pra destruir também, né? Hum, não sei se dá pra destruir, não. Isso aqui dá pra fazer um combinho nervoso aí. Cadê os novos lobisomens? Esses aqui são muito fraquinhos. Esses aqui são muito fraquinhos. Toma! Toma! Nossa, olha só a destruição total, mano. Tem que tentar acertar o giro nos dois, véi. Olha o outro bugadão ali. Só esperando os inimigão, tipo assim. Nossa, tomara que eles matem, véi. Tomara que eles matem, senão vai sobrar pra mim isso aí. Vem, vagabundo! Olha, defende. Essas daqui quer defender, né? Só que eles eram mais ameaçadores, mas são meio bichão também. Eita, preoga. Esse golpe aqui é nervoso, hein? Nossa, morri. Transforma bem! Transforma! Putz, no último segundo, mano. Eu já ia morrer já, véi. Falando que quando junta vários inimigos assim é treta, mano. Falando, véi. Quando junta vários assim é muito treta. E vai ter mais, pelo visto. Não era pra ter passado a fase, né? Será que bugou, galera? Tá me zoando, né? Não, não pode ter bugado, não. Porra, tá louco? Eita, preoga. Que merda é essa, mano? Olha só, véi. Caraca, moleque. Tá lá, galera. Se liga, mano. Dá pra acertar esses bichos enquanto isso? Tipo, o chefão já vai... You need speed here, man. Try using... Ah, tá. Tem que usar... Ah, entendi, pô. É tipo uma sequência. Tem que usar o XLR8 aqui. Pode crer, mano. Então, eu preciso, tipo assim, fazer o seguinte. Não entendi muito bem o que eu tenho que fazer. É tipo aquele lance de sempre lá? Apertar o bolinho e passar por todo mundo? Ah, foi isso mesmo, hein? Olha que lindo, cara. Isso aí foi muito bom. Belo final. E não acabou a fazenda, não, mano. O bagulho continua frenético aqui, galera. Eita. Nossa, as múmias, mano. Pode crer, véi. Eu lembro das múmias. Múmias imundas. Vai, múmiazinha. Morre aí, múmiazinha. Morreu. Não são tão difíceis, não. Mas eu tinha me esquecido completamente delas, véi. Vai, vai. Não tem ataquezinho do XLR8 que você pula e acerta os caras no chão? É muito mais da hora. Tipo assim, ó. Ah, esse aqui mesmo. Esse ataque é bom, cara. Eu lembro que eu usava bastante ele. Tá vendo, ó? Parece fraco, mas até que é bastante útil. E aí, mano? A gente vai poder avançar na fase ou vai ficar nessa brincadeirinha aqui um tempão? Ó. Opa, só que tem que acertar o vagabundo, né, mano? E dá pra fazer um combo master também. Destruidor. Vamos avançar na fase sim, filhão. Opa. Aqui tem que ser com o planta. Carrega aí, plantinha. Tô zoando. Eu paro de chamar assim, beleza? Zoeira. Vou parar não, mano. É costume. Opa. Calma nessa hora. Show. Ih, novas múmias. Vai pra lá, múmia imunda. Cai, vai múmia. Nossa, essa aqui é forte, hein? Nem sente o meu combinho, mano. Vai ver porque o combo dele não é muito bom contra as plantas, né? Vai, desgraça. Vai, desgraça. Vai, mano. Isso, garoto. Show de bola. Show de bola. Vamos que vamos, mano. Sério, ele não... Não tô muito confiante no planta contra as múmias, não, hein? Não senti muita efetividade. Sai, destransforma e transforma no bola de canhão. Esse é monstro, velho. Ai, desgraçado. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Vamos, vagabundada. Vamos matar os caras aí, meu. Difícil, cara. Bichos aqui são meio... Meio chatinhos, mano. Normalmente sempre tem aí o... Aquele padrãozão que você mata mais fácil, tá ligado? Tipo assim, ah, você vai contar um monstro contra ele que você tem mais facilidade. Normalmente é sempre assim, velho. Esse aqui é mais treta, mano. Sai daqui, B, mano. Senhora, eu odeio quando fica travado assim. O inimigo ataca, daí o outro ataca, daí o outro ataca. Você começa a perder HP igual um porno, mano. Vai te lascar, lobinho, maldito. Sobrou só essa múmia imunda agora. Não mais. Não mais. Isso aqui é pra fazer o quê? Pegar cardzinho, eu aposto, né? Aposto que é pra pegar cardzinho, velho. Sabia, mano. Sabia. Tá bom, vai. Tá bom. Ai, caraca! Ô, que susto, cara. Achei que ia dar merda ali, hein, mano. Nossa, isso aqui é treta, velho. Isso aqui é treta pra caramba, hein, mano. Tudo bem que movimentação aqui até que é tranquila, mas... É, que tipo assim, no último instante você consegue dar, tipo, um saltinho final ali que... Que ajuda, né, meu? Cara... Ai, caramba. Preciso de HP, velho. Preciso de HP. Puta que lá, merda. Preciso de HP não me matar. Quem que eu tento utilizar o Chamas contra eles? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar o Chamas. Se o Chamas manda ver. Ah, é. Tinha me esquecido, pô. Tá que monstruoso dele aqui, ó. Destruidor mesmo, cara. Ó. Você é louco. Bom demais, mano. Tem uns bichos que eles não são tão porradeiros assim, tipo, o Chamas mesmo aí. Só que tem uns poderes, mano. Vale a pena, viu, galera? Vale muito a pena. Ó. Dá até pra você deixar o bicho flutuando, se lascando. Toma, vagabundo. Quem mais? Quem mais? Nossa, a mão até cansa, velho. Sério mesmo. A mão chega a cansar. Não é chega a tremer, não. Chega a cansar mesmo, mano. Toma, vagabundos. Toma, vagabundos. Show. De novo, de novo. Boa, garoto. Boa, garoto. Tem muito, hein? Normalmente, quando é assim, é que tá no final da fase já, hein? Vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo. Não, aqui nada. Gol ainda, ó. Essa fase aqui tá imensa, hein? Múmia, lobisomem. Insanidade total. Opa, galera. Será que é chefe, galera? Putz, vai ser chefe, hein, mano? Contra o fantasma agórico. Inventei o nome. Não! Nossa, não era esse aí que tinha os insetos, galera? Nossa, eu lembro desse vagabundo, mano. Era ele que tinha os insetos, pô. Vocês lembram disso? Eu tinha me esquecido completamente desse cara, mano. Mas era ele que tinha os insetosão, velho. Eita, que otário. Não, eu que fui atingido, mano. Que droga, hein? Tomara que seja útil usar o chamas contra ele, né, velho? Vou recuperar um HPzinho aqui, nervoso. Toma, então, seu merda. Que tal essa? Que tal surfar em você, seu bosta? Quer atacar pedra em mim. Ele sabe que pedra tem vantagem contra fogo. É um vagabundo. Opa! Que tal essa, vagabundão? Humilhando esse verme. Ué, não era ele que tinha os bichos, galera? Agora eu fiquei confuso. Ele não tinha os insetão? Controlava os insetos? Estranho, era pra ele estar controlando os insetos aqui, né, mano? Ah, merda, merda, merda. Nunca é bom ficar sem coisa. Ô, caramba, apertei errado aqui. Mouse aí. Aqui é o bagulho do menu do emulador. Cara, muda aí os heróis. Pode ser esse aqui. Pode ser o bola de canhão, apelãozãozão. Vai! Isso, isso. Ataques que até derrubam o cara, mano. Então, apelação que é. Se liga. Olha o nível. Olha o nível desse bola de canhão que é apelação do caramba. O maluco não consegue nem teleportar, velho. Isso aqui é monstro, velho. Isso aqui é ser um monstro. Ainda dou um olhezinho fácil nele aqui, ó. Ele tá até com medo de ficar muito tempo agora, velho. Tá até com medo, mano. Você viu que ele tá com a pedrinha em mim? Eu nem senti nada, filhão. Toma. Toma. Nossa, que chefinho easy, hein, mano? Que chefinho easy, hein, mano? Ó. Fácil, hein? Bola de canhão ninguém aguenta não, filhão. Respeita o bola de canhão, velho. Toma. Ih, caramba. Calma, mano. Calma, mano. Calma, mano. Deixa eu ter calma nessa hora. Voltou. Otário. Achou que ia me pegar, né, seu merda? Cadê? Cadê? Toma. Ficar maluco com esse merda antes que ele me cause problemas. Cianos de anubis aqui. Ah, tá bom. Quer me atingir ainda? As ideias do vagabundão? Acho que é assim ainda. Acho que pode atingir o cara fácil desse jeito. Toma aí, velho. Toma aí, velho. Toma aí, velho. Esse quis ficar pra morrer mesmo, hein? Esse é doidão, hein, velho. Ó. Esse tá querendo ficar pra... Pra ser morto. Tá. Blazing Slite. Nem adianta, mano. Matou. Matou. É isso aí. Rapaz, galera. Deixa o seu like no vídeo por essa luta do bola de canhão. Omito, velho. Sério. Show. Show de bola. Mais um chefe aí pra conta. Ah! 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 Ghostfreak? Uh! No wonder I was creeped down. Of course. I didn't understand how Vilgex got access to a null void projector. But if Ghostfreak is on his side... He could have slipped right past the plumber defenses. We better get to Mount Rushmore and see what's going on at the old plumber base. Besides, if we're gonna battle this growing threat from the null void and Vilgex, we're gonna need some extra equipment. Yes! I finally get to play with the big boy toys. É isso aí, galera. Acabamos de descobrir que o Fantasma Goric estava ali no corpo do carinha. E eu me confundi. Aposto que vocês já comentaram ou iam comentar. Esse cara que a gente acabou de enfrentar não é o dos insetos, não. Eu confundi o dos insetos, mano. Eu lembro meio que de um pouquinho dele, assim. Ele também tinha um gorrinho, assim. Uma toquinha. Um cabelinho meio compridinho também. E ele sim tinha os insetos, véi. Não esse aí. Esse aí era uns bogus de magia mesmo, de fogo e tal. Enfim, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, por favor, avalie, comente e se inscreva no canal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí